Olha o controlador hoje que eu fiz pessoal, bem simples, utilizando apenas dois componentes, que todos vocês aí vai ter aí na casa de vocês e vai conseguir fazer aí tranquilamente. Olha aqui que legal que ficou, de forma bem linear, eu vou regulando a velocidade desse motor, olha aí pra vocês verem que interessante que ficou. Ficou bem simples mesmo esse projeto, bem simples pra você tá fazendo, olha aí ó, eu vou aumentando aqui gradativamente de forma linear, olha aí ó, ficou bem simples mesmo esse projetinho. Esse aqui é um motorzinho de caixa de redução, então ele não tem um giro tão intenso, ele trabalha mais na lenta né, olha aí. E aqui na máxima, então um projetinho bem simples aí pra você estar fazendo aí, eu vou ensinar passo a passo nesse vídeo aqui, mas é importante que vocês acompanhem o vídeo passo a passo pra que realmente vocês consigam fazer aí como eu fiz esse daqui. E se já gostou, desce um like, assim o YouTube vai mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas, se você chegou aqui através de pesquisa e ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho aí pra cima pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então sem mais delonga, bora aqui pra prática, ver como que a gente monta esse belo projeto aqui. Bom pessoal, pra esse projeto a gente vai usar aqui um transistor aqui, um 317, eu ranquei aqui dessa placa, dessas fontes ATX, também aqui a gente vai tá utilizando esse dissipador de calor, que também foi retirado daqui, aqui e aqui um potenciômetro de 200K, então a princípio é só esse mesmo os componentes que a gente vai tá utilizando, é bem simples, apenas com dois componentes a gente vai fazer esse potenciômetro aqui. Então vamos dar início já, eu vou começar já fazer a soldagem, pra daí eu fazer a montagem aqui. Então aqui eu já deixei no jeito, é, esses dois fios aqui, é, unido um com o outro aqui, então aqui eu já soldei aqui, então tá unido um com o outro aqui. Porque esse aqui vai ser o negativo, é, de entrada e também o negativo de saída. Então aqui eu vou tá soldando aqui na primeira perna aqui do potenciômetro. Então eu vou tá soldando ele aqui. Ficando assim ó, na primeira perna do potenciômetro. Agora, a gente vai ter que fazer um jumper. Eu vou ter que fazer um jumper aqui ó, do centro aqui do potenciômetro, na primeira perna aqui do transistor. Então eu vou tá utilizando aqui, um fiozinho aqui. Vou importar um pouco aqui, senão vai ficar muito feio o projeto. Aí, agora, eu vou soldar ali. Deixa eu só estanhar aqui primeiro. Agora, aí, agora eu vou soldar aqui, aí na primeira ponta aqui do transistor aqui, e aqui no centro do potenciômetro. Aí no centro do potenciômetro assim. Então esse projeto vai ser bem simples, pessoal. Já vai deixando o like aí. Se você não tá inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aí, pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, vai ser bem rapidinho esse projeto aqui mesmo. Agora, a gente vai fazer aqui a saída, é pra tá ligando a nossa carga aqui, o nosso motorzinho, a nossa lâmpada, que seja assim, pra gente tá ligando ela. Então a gente vai tá ligando aqui ó. Deixa eu estanhar aqui, tá sem estanhar. Aí. Deixa eu colocar próximo da câmera, pra vocês irem acompanhando passo a passo, pra vocês não se perder aí. Então, ficou assim ó. Então aqui, a entrada aqui do outro lado, a entrada negativa e saída negativa na primeira perna aqui do potenciômetro. E aqui um jumper do centro do potenciômetro, na primeira perna aqui, desse lado aqui, da esquerda do transistor. Agora aqui, a gente vai fazer a entrada, a entrada de alimentação. Aí, ficando assim. Agora eu vou parafusar ele aqui, e depois já vou mostrar pra vocês aí, é, pra vocês verem certinho como que vai ficar. O funcionamento dele, tudo certinho. Agora aqui, eu vou usar uma cola instantânea, pra colar o potenciômetro no dissipador. Tá colocando aqui, próximo aqui mesmo. E aí, prontinho. Agora, é a parte que a gente vai estar ligando esse potenciômetro, e também aqui a parte do transistor. Listo. Então, aqui é importante que vocês acompanhem certinho aí, passo a passo, pra que vocês não errem aí. Aqui eu vou estar pegando esse motorzinho aqui, 12 volts. Vou colar uma fita aqui, pra gente visualizar ele girando, né? Assim. Aí. Então, aqui, a gente vai ligar aqui, independente aqui, a cor do fio, tá, pessoal? Na saída aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou ligar aqui... Um lado do fio aqui, na saída. E aqui, o outro aqui, desse lado aqui, ó. Que é no centro. Daí, eu vou mostrar pra vocês aí, certinho. Ó. Então, o motor, ele ficou ligado aqui, assim, ó. Olha aí. Ele ficou assim, ó. Ele ficou ligado aqui, nessa saída aqui, negativa, e aqui, no centro do transistor aqui, ó. Ele ficou ligado aqui. Agora, onde que eu vou fazer a alimentação? Alimentação é simples. A alimentação, eu vou fazer aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ó. Desse lado. E agora, do outro lado lá, ó. Deixa eu puxar aqui. Do outro lado aqui. Então, ficou ficando desse modo aqui, ó. Assim. Então, simples assim. Agora, eu vou ligar aqui pra gente fazer um teste. Ó. Ó. Ficou bem sutil, bem linear mesmo, ó. Ó. Vou tá diminuindo, ó. Gradativamente. Olha que legal que ficou, ó. Ficou bem bacana, ó. Dá pra deixar ele quase parando, ó. Olha aí. Olha que interessante que ficou, pessoal. Ficou bem bacana o projetinho. Aí. Quase parando. E agora, eu vou aumentando a velocidade dele, ó. Gradativamente, ó. Ó. Olha aí, como que ficou bacana, ó. Olha aí. Na máxima. Esse aqui é um motor de baixa rotação de torque. Então, ele não tem um giro tão intenso, né. Ele é de caixa de redução, esse motor aqui. E assim, dá pra você estar ligando numa lâmpada, qualquer tipo de projeto aí que vocês for fazer, ó. Então, ficou um controlador de carga bem simples de fazer com apenas dois componentes e bem descomplicado mesmo, pessoal. Porque tem controlador que vai vários componentes, que eu também já fiz aqui no canal, um que vai até quatro componentes. É mais complexo pra estar montando. Esse daqui é bem simplesinho mesmo. Qualquer um de vocês vai conseguir montar ele apenas tendo os componentes aí. E tranquilo, vocês vão fazer esse potenciômetro aqui, ó. De forma bem linear, ó. Então, ficou um projetinho bem simples. Aí, mereceu aquele joinha, né. Então, já desce o like aí no vídeo. Assim, vai ajudar o vídeo aqui. O YouTube tá mandando esse vídeo aqui pra mais pessoas. Como eu falei aí atrás, se você não tá inscrito, aproveita, já se inscreve. Ativa o sininho aí pra cima pra estar recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo foi bem simplesinho mesmo. Bem rápido também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso ficou alguma dúvida, pode tá perguntando aí abaixo no vídeo. Que eu vou fazer o possível pra estar respondendo todos vocês. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aí. E até a próxima. Fui. Fui.